E aí galera, tamo junto, tamo de volta, beleza pessoal? Hoje eu vou limpar uma miraguaia, aqui na bachata, miraguaia ou prejereba, o mesmo peixe, né? Sinceramente não é um peixe rotineiro, tá? Eu tô trabalhando com ele E aqui na minha região tem esse nome, de repente aí o pessoal tá em vários lugares do planeta Tamo alcançando vários lugares do planeta, né? Tamo chegando a 8 mil inscritos, hein galera? Brigadão! E eu convido você a compartilhar o vídeo, dá uma focinha aí pra nós, tá bom? Compartilha, deixa o seu like, se inscreve Minhas filhas pedem pra me falar direto, ó, se inscreve no canal das minhas filhas Carol e Camille se divertem e do Caio, meu filho, Caio Games, PG, né? Tá bom? Dá uma focinha lá e... Pelo menos é canal de criança, tá galera? Vamos lá, ó Prejereba ou miraguaia Eu vou limpar ela de um jeito, vou tirar essa esquema todinha Porque nós vamos vender ela costadinha em costa Tá? Oi? Então patrocinam Ah é, verdade, tá me lembrando muito bem Eu fui patrocinado com esse peixe aqui, tá? Mandaram pra mim, eu quero agradecer a Jaqueline Que mandou esse peixe pra mim aí, valeu? Obrigado galera, vamos lá Não é um peixe... Todos os peixes não são difíceis de limpar depois que você pega o jeito, ó Tirei os porão dele, vou tirar a parte de cima Mais ou menos a mesma coisa que limpar uma curvina, tá? Ó, você pode limpar, segurar aqui Você tira, ou você segura ele assim, ó Ó, essa parte aqui vai ser a parte mais dura Então, usa o finalzinho da faca aqui E vai batendo, ó Olha aí Você não faz dente na faca desse jeito, ó Vou tirar aqui também Olha aí, ó Aqui você pega, tirando já, deixando lá na pele, lá Porque esse aqui eu vou deixar ele assim, só a pelinha Vou cortar a imposta pra vender na boca cortadinha imposta, tá? Ó Tirou aqui, ó Sempre a parte final da faca pra não fazer dente Pronto E agora, olha como é que nós vamos tirar essa escama, ó Eu limpei uma curvina assim, ó Do mesmo jeito, dá pra fazer vários peixes, ó Olha aí, ó Ó A faca tem que tá bem amoladinha Pra você conseguir tirar legal a escama, tá? Ó, tirei aqui Ó Ó como fica, ó Nada de escama, tá? O outro lado Coisa linda, ó Faz só a escama Deixa de pronto aqui, ó Ó Isso aí, galera Se você gostar mesmo É... Convida mais pessoas pra conhecer o nosso canal aí, tá bom? Olha aí Tirei toda a escama Pessoal, como eu não vou utilizar a cabeça dela Dá pra você fazer no molho e tal Você pescar em alto mar Né? Se você pescar, eu gosto de ser pescador de... De hobby, né? Pescou, você pode usar a cabeça Eu não vou usar Eu vou tirar até o peito aqui Eu vou tirar fora, ó Vou cortar em diagonal, ó Ó Cortou Aí, ó Cabeça eu não vou utilizar Vou dispensar E vou limpar a barrigada Abriu Abriu ela aqui, ó É rápido demais Porque é um peixe que não tem tanta sujeira dentro aí, ó Lembrando de novo Miraguaia Ou Prejereba Aqui na Baixada é conhecida assim De repente você aí do... Do interior vai falar Esse peixe nunca foi tal peixe Pelo que a gente conhece aqui, tá? Aí Ó que coisa linda Prontinho Passar uma água agora E vou só cortar as costas Só cortar as costas agora, ó Tirar o rabo É bom você fazer os costas em diagonal Que fica mais bonita as costas Vou fazer só uma marcação Ó Aí Prontinho, ó Coisa bonita aí, ó Ó A parte de baixo vai ser um pouquinho mais dura Vou usar alguma coisa pra bater Prontinho, galera Ó Coisa linda Pra você fazer no molho Fazer assada Fazer fritinha Beleza? Se você gostou Deixa o seu like Compartilha Fique no meu adeus E boa sorte Tudo lindo e maravilhoso, galera Valeu